Olá, bom dia! Está no ar mais um Sempre Bem, um ótimo início de semana para todo mundo. Hoje, segunda-feira, vamos mostrar um treino de hipopressivos e, claro, explicar os seus benefícios. Teremos ainda o passo a passo de uma automassagem facial para qualquer pessoa fazer em casa. O programa também está recheado de dicas para você que busca qualidade de vida. E aí, vamos começar? Sempre Bem, oferecimento RUGS One & Done Turma da Mônica e Rexona, máxima proteção para quem vive o futebol. Beleza, ia, 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 sempre bem. Você já ouviu falar em ginástica hipopressiva? Essa é mais uma alternativa para tonificar os músculos abdominais. Mas, além de ter esse papel convidativo na estética, a técnica também ajuda pessoas com problemas de saúde. A nossa repórter, Ladine Camp, acompanhou uma aula de perto e conta tudo agora. Quem diria que, longe dos aparelhos da academia, em uma sala reservada e usando basicamente respiração, seria possível conquistar a tão sonhada barriga negativa? Inspira e fala. O que mais me interessou na busca pelo LPF foi a retomada do corpo inicial, né, antes da gravidez. E, quem sabe, até melhor. Mas, afinal, que modalidade é essa? A ginástica abdominal hipopressiva é uma técnica que veio derivada do yoga, que tem como objetivo trabalhar o tônus da musculatura abdominal de forma efetiva, sem causar alterações ou ascendentes ou descendentes no organismo do homem e da mulher. Primeiramente, a técnica hipopressiva foi desenvolvida para tratamento de incontinência urinária, prolapso de órgãos e de astas, ou seja, a separação do músculo reto abdominal, do músculo anterior do abdômen, quando a mulher tinha filhos. E essa separação da musculatura reta do abdômen, ela provoca hérnia, provoca dores lombares, né. A mulher não tem gestão das pressões dentro da cavidade abdominal pélvica e acaba adoecendo. Eu me vi, acho que eu estava com uns dois meses, mais ou menos, do pós-parto, a barriga totalmente flácida. Então, foi isso que me motivou buscar o LPF, tanto pela diástase, como pelo físico mesmo, pela estética, digamos assim. Porque ele trabalha não só quem tem a diástase, ele trabalha também para quem não tem, mas quer um corpo machunhado, uma barriga machapada, tanto que é conhecido como a técnica da barriga negativa. Começou a observar-se que o hipopressivo trazia muito mais benefícios para o corpo, porque se trabalhava o alongamento, se trabalhava a flexibilidade, né, se trabalhava o reposicionamento desses órgãos e a melhora dessas pressões, o que acabava diminuindo o índice de hérnia, funcionando também no tratamento pós-cirurgias de hérnia. Eu tive uma hérnia umbilical, que é aquele umbigo que fica um pouco para fora. E foi incrível, porque com um mês da prática, esse umbigo já tinha se recuperado. Então, eu já notava uma melhora meio que imediata. E na parte estética, eu também senti muita diferença, principalmente na minha cintura, porque acabou que eu voltei a ter minhas curvinhas, voltou a barriga a ficar entre atos na enxapada. Se consegue diminuir de 2 a 12 centímetros de circunferência abdominal, melhora o retorno venoso, porque trabalha bastante esse músculo que divide a cavidade abdominal da toráxica, que é o diafragma, que é o músculo respiratório. E por ele passam três coisas nada menos importantes. Veia, cava, totalmente responsável pelo retorno venoso, por isso que o paciente que tem muita retenção de líquido, paciente que incha bastante, paciente que tem problemas vasculares, beneficiam bastante com o método. Aorta, ou seja, melhora a circulação corporal total. E esôfago, trabalhando inclusive para pacientes que têm problemas de refluxo. O paciente, ele pode aprender as posturas básicas e fazer e ter essa manutenção em casa. O bom do LPF é que você pode praticar em qualquer lugar. Muitas vezes eu chegava em casa cansada de noite, tinha trabalhado, e aí eu disse, putz, não fiz hoje, tá? Eu vou ali no banheiro, faço no banheiro mesmo, antes de tomar o banho, ou na cama mesmo, antes de dormir. Ele não tem muito lugar, ele não tem, não precisa. No máximo, às vezes, em alguns movimentos, você precisa de algum, seja uma esteira, ou uma cama, ou uma toalha, para lhe dar um certo conforto para você ficar deitado no chão. E ele te traz aquilo que você busca, você vê, é visível, então não tem muito o mistério de não dar certo ou dar certo. Você está vendo o que acontece. Tá aí, curti demais essa ginástica, viu? Um bom caminho para quem quer deixar o corpo em forma, como eu. Adorei. E agora está na hora de saber o que o Clinic Pharma traz para a gente hoje. Assiste comigo. A maioria das pessoas sofre hoje com pressão alta ou pressão baixa. Essa é uma doença geralmente silenciosa e que precisa de muito cuidado. Por isso, hoje eu vim até uma farmácia PagMenos para a gente tirar todas as dúvidas no momento Clinic Pharma. Vamos acompanhar? Oi, Davi, tudo bem? Tudo ótimo com você? Tudo bem. Vim aqui saber tudo sobre pressão, hein? Pode sentar. Vamos começar falando o que é a pressão. Bom, a pressão arterial é a força que o sangue exerce nas paredes dos vasos sanguíneos, tá? Então ela pode estar alta, que é definida como a hipertensão, que são valores acima de 14 por 9. Muitas vezes a hipertensão não apresenta sintomas, tá? Já na pressão baixa, ou hipotensão, ela é definida por valores de 9 por 6, 10 por 6, mas o que define mesmo é a presença de sintomas. Como, por exemplo, tontura, fraqueza, um sono excessivo, um suor frio, um mal-estar, ou até mesmo um desmaio. Mas na pressão alta também tem alguns sintomas? Tem dor na cabeça, na nuca? Sim, quando está muito alta. Em geral, ela não apresenta sintomas. Pode passar anos sem apresentar sintoma nenhum. Mas muitas vezes as pessoas procuram o atendimento com a dor na nuca, com dor na cabeça em geral, uma ânsia de vômito, ou um mal-estar. Agora o que a gente pode falar da pressão ideal? Bom, a pressão ideal, ou ótima, é a pressão 12 por 8. Existem também pessoas que vivem com a pressão 11 por 7, ou até mesmo 13 por 8, e é totalmente normal. Agora um alerta, acima de 14 por 9 já está alterada, pode ser início de hipertensão. Tem que procurar logo o médico? Claro, procure um médico. Pode inicialmente procurar um farmacêutico, uma farmácia que pague menos, iremos aferir a sua pressão arterial, fazer um acompanhamento, e aí, tendo necessidade de um acompanhamento médico, faremos o encaminhamento. A pessoa pode aferir pressão em qualquer momento, não tem uma restrição? Sim, claro, deve. Até para se conhecer a si mesmo, saber o valor da sua pressão. Se é a dita ótima, que é a 12 por 8, ou se é um pouco menor, ou um pouco mais elevado. E aí, fazer o acompanhamento farmacêutico e, se possível, o acompanhamento médico. Então, gente, qualquer pessoa pode procurar o serviço Clínica e Farma nas pague menos aí, espalhadas por todo o Brasil, não é isso? Claro, com certeza será muito bem atendido, iremos fazer a avaliação e a aferição da pressão arterial, um acompanhamento para manter a saúde do coração sempre em dia. Afinal de contas, amor... É o que nos faz gigantes. É o que nos faz gigantes. É o que nos faz gigantes. Com o novo Rexona Torcedor Fanático, Toda vez que você joga, ele protege. Joga, protege. Joga, protege. É isso. Você joga. Ele protege como nenhum outro. Novo Rexona Torcedor Fanático. Máxima proteção para quem vive o futebol. Massagem é algo difícil de recusar, é ou não é? E tem algumas que você mesmo pode fazer, como a automassagem facial, por exemplo. E eu já vou logo comentando que ela é maravilhosa e traz muitos benefícios. A gente te mostra agora um passo a passo para você fazer quando quiser em casa. A automassagem é uma prática que relaxa e ajuda a deixar a saúde sempre em dia. Melhora a circulação e com isso traz vários benefícios. Os benefícios da automassagem são... A pessoa pode fazer em casa, em qualquer local, ou na residência, ou viajando, ou em algum hotel, enfim. De manhã, ou à tarde, ou à noite, rápido, 5 minutinhos, 10 minutinhos, ela consegue fazer. E isso vai dar um vício na pele, né? Vai diminuir as rugas, as linhas de expressão, previne o processo de envelhecimento precoce. Indicada para o rosto todo, pode até curar alguns sintomas, como a dor de cabeça. Se você quiser usar o creme, você vai dar um up a mais. Você vai estar usando cremes que podem ter vitaminas, ácido hialurônico, que vão estimular o colágeno, o DMAI, que vai também favorecer a musculatura, né? É um up a mais que você está dando para a sua pele. Então, vamos às dicas. Os exercícios de automassagem, ela pode fazer sempre de proximal para distal. O que a gente chama de proximal? De pertinho do pescoço e vai subindo para a testa. Em movimentos ascendentes, ou seja, que favorece esse estímulo de levantar, de dar esse up na face. Iniciando pelo pescoço. A gente faz toda a musculatura do pescoço, de cima para baixo. Vem o outro lado. E aí a gente vem na região de papada e no meio do pescoço. De cima para baixo. Daí a gente vem para a mandíbula. A gente vai trabalhar essa regiãozinha que vai ficando flasco. Então, a gente vem em movimentos ascendentes. Do mesmo jeito. Puxando da região do queixo até a orelha. A parte inferior da orelha. Em seguida, a gente vai subindo. Vem a região do sulco nasogeniano, que é aquela marquinha que vai formando. São os vincos por conta das expressões faciais. Então, a gente vem da mesma forma e vai fazendo o movimento de forma firme, que vem até o sentido do meio da orelha. A gente vai fazendo esse movimento. Daí a gente vai subindo. Vem para a região mais abaixo do olho. E vai fazendo o movimento. Puxa para a região já acima da orelha. Em seguida, a gente vai para a região mais abaixo dos olhos. Levando da mesma forma. Sempre lembrando que tem que ser ascendente. Sempre região ascendente. Levando até da região de dentro, interno do olho, até a região externa. Terminando a região dos olhos, a gente vai agora para a parte da pálpebra e testa. Então, continuando com os movimentos ascendentes e firmes, a gente vai agora levantar a sobrancelha e a testa. Tentando trabalhar essas ruguinhas da testa. Na região dos olhos, é importante você contornar no sentido contrário dos movimentos que a gente fez nos exercícios vigorosos para levantar, para fazer o ar. Então, a gente vai trabalhar a região dos olhos para tentar diminuir as bolsas. Então, a gente vem de pálpebra para baixo, região interna. Na região da boca, a gente vai fazer o pinçamento da boca. Eu vou pressionar o lado superior contra o inferior e fazer um movimento de alongamento. Terminando essa M face, a gente vai fazer sempre uma M face. Terminando, a gente vem para o outro lado e recomeça. Cláudia fez a técnica pela primeira vez e já sentiu a diferença. A minha musculatura está mais levantada. Eu senti que, com cada movimento, ele vai levantando cada vez mais, entendeu? Eu acredito até que se fizer isso sempre, sempre, assim, pelo menos duas vezes por semana, eu acho que você vai ter um bom resultado. Eu vou fazer todo dia. O relaxamento da face proporciona uma sensação de bem-estar, que ajuda a reduzir a ansiedade e a depressão. Então, a partir do momento que você está trabalhando essa automassagem, você está focada naquele momento, você está concentrada nas sensações que aquilo traz. E isso faz com que você esteja com a mente presente, com a atenção concentrada no momento atual. Isso afasta os pensamentos de ansiedade, que é a preocupação com o futuro, e os pensamentos de remoer o passado, de viver com as tristezas do que já aconteceu. Oh, delícia! E é fácil, né, gente? Dá pra todo mundo fazer em casa. Agora eu tenho um recado importante pra você que gosta de cuidar da sua pele. Essa é a água micelar de L'Oreal Paris. Ela não é um simples demaquilante, não. É uma solução de limpeza. Um produto que substitui vários passos na rotina da mulher, simplificando a vida, porque ela é 5 em 1. Limpa, demaquila, purifica, suaviza e reequilibra a pele. A água micelar de L'Oreal Paris é a mais vendida do mercado. Pode ser usada no rosto, nos olhos e lábios. Não precisa enxaguar e tem fórmula não oleosa. Super completa tudo o que a gente quer no nosso dia a dia, né? Essa rosinha aqui, ó, ela limpa a pele e retira as maquiagens mais levinhas do dia a dia. Já essa outra, com a tampinha preta, é própria para retirar as maquiagens mais pesadas e a prova d'água. As duas são complementares e podemos usar até no mesmo dia. Uma para retirar a maquiagem leve da pele e a outra para tirar aquela máscara de cílios que não sai nunca, sabe como é? Para não ter dúvida com a água micelar de L'Oreal Paris, sua pele fica perfeitamente limpa em um só gesto. Vamos para um break e voltamos já. Sempre bem Eu sou a constipação que não deixa você ir ao banheiro. Pafare os dias! Metamucil vem de fibras 100% naturais que formam um gel para expulsar resíduos e regularizar seu intestino. Com Metamucil todos os dias, liberte-se da constipação. Eu tive sorte. Nunca precisei me preocupar com falta d'água. Nunca precisei andar muito para me abastecer. Se eu sentia sede, eu bebia. Se queria nadar, eu nadava. Mas hoje, precisamos lembrar que a água é preciosa para todos. Então, por favor, feche a torneira enquanto você escova os dentes. Você pode economizar até 15 litros de água. Juntos, nós podemos fazer uma grande diferença. Sempre Bem O Sempre Bem está de volta e agora a gente assiste ao quadro que todo mundo ama, porque traz mais praticidade para a nossa rotina de saúde e beleza. É o Fica Dica para você. Olá, eu sou a Dione Marinho, nutricionista. E hoje eu trouxe algumas chiquinhas de como armazenar frutas e verduras corretamente. É essencial fazer a higienização de frutas e verduras assim que a gente chega das compras, porque elas podem ter micro-organismos. Algumas técnicas de higienização são bastante conhecidas, mas o que ocorre é que muitas pessoas ou utilizam de maneira incorreta ou insuficiente. Depois de higienizá-las corretamente, é importante que se enxugue todas essas frutas e verduras antes de armazená-las na geladeira, porque a umidade faz com que ela se estrague muito mais rápido. Para armazenar as verduras, é importante que após enxugá-las, coloque em um recipiente e por último, coloque em uma folha de papel toalha e guardá-la de modo virado, porque assim o restante de água que ainda tenha nessas folhas vai cair sobre o papel toalha e assim absorver toda essa água. E à medida que você sentir que está úmida essa toalha, fazer a troca. Já em relação às frutas, antes de armazená-las na geladeira, é importante que elas estejam totalmente secas e assim ela vai durar por muito mais tempo. Uma dica muito boa de como conservar e fazer com que sua banana dure por muito mais tempo é colocar na arte da banana uma folha de papel alumínio ou um saco plástico, porque a banana, ela solta um gás etileno que faz com que ela amadureça muito mais rápido. Uma dica muito boa de como armazenar e guardar sua melancia é fazer aquela retirada daquele saco plástico que veio em volta dela e colocar um novo. Porém, antes de colocar esse novo saco plástico, a gente deve retirar uma camada fina dessa melancia, porque a gente não sabe como é que estava a qualidade dessa faca utilizada no corte dela no supermercado. Uma outra dica em relação ao mamão é comprar ele em vários estágios de maturação. Você vai colocar o mamão mais verde fora da geladeira e o que tiver mais maduro dentro da geladeira. E assim você vai garantir que tenha sempre o mamão fresquinho à sua mesa. Bom, gente, essas foram as minhas dicas de hoje. Espero ter ajudado vocês. Um abraço e até a próxima. E se você quiser ver ou rever esse ou outros quadros e matérias do Sempre Bem, entre no nosso portal e nas nossas redes sociais. Tudo que você encontra aqui sobre saúde, beleza e qualidade de vida, você também encontra por lá. Basta um clique. Curta, compartilhe e mande sua mensagem. E no programa de amanhã vamos saber quais são as causas, os sintomas, como evitar e tratar as cólicas do bebê. Também tem uma matéria que vai te ajudar a entender tudo sobre a flacidez corporal e facial. Por hoje é só. Mas amanhã eu te espero, hein? Um beijo da fé e até lá. Tchau, tchau. Sempre Bem, oferecimento. Hugs One & Done Turma da Mônica. E Rexona, máxima proteção para quem vive o futebol. Beleza, ia, ia, ia. Sempre, sempre, sempre bem.